Tanto que quiseres. Daniel, que tal? Mais uma, cá estamos. É uma corrida, muita água no dia de ontem. Hoje já, os SSB já tinham limpo a água toda, hoje já se estava bem melhor, mas o treino estava bem degradado. Mas é assim, agora vamos continuar na luta, continuar a treinar, ver se conseguimos melhorar a corrida à corrida. E agora a próxima é o pé de casa. A próxima é exatamente, é o pé de casa. Agora vamos ver como é que vai correr. Vai ser sempre com o mesmo objetivo, é chegar ao fim o melhor possível, sem quedas, mas tentamos sempre fazer o melhor. Parabéns. Obrigado.